O que é o homem pra saber Teus pensamentos A Tua glória vai além do céu Cada estrela Tua é Se como morris Quem é como o nosso Deus Ó profundidade das riquezas Por dentro da sabedoria Nesse momento de Deus Eu vivo pra cantar pra Ti E não há outro como Tu 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 Tua glória vai além do céu Cada estrela Tua conhece pelo nome Quem é como o nosso Deus Ó profundidade das riquezas Tua glória vai além do céu E não há outro como Tu 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 Deus, só que eu acessei E não há o teu corpo 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 E só tu és seu Deus, só tu és seu Só tu és seu Deus, só tu és seu Deus, só tu és seu Deus, só tu és seu